Sobre a proteção de Deus e Nossa Senhora da Piedade, vamos dar início à 14ª Sessão Ordinária de 2020. Peço ao Sr. Secretário que faça a chamada regimental. Adel Silvieira de Jesus. Presente. Alex Pinheiro da Silva. Presente. Benedito Alves dos Santos. Presente. Daniel Dias de Moraes. Presente. Geraldo Amâncio Vieira. Presente. Jorge de Soa Biscaia Júnior. José Nézio Xavier Lemes. Marli Aparecida Godinho. Presente. Mauro Vieira Machado. Presente. Nelson Prestes de Oliveira. Presente. Nilza Maria dos Santos Godinho. Samuel de Oliveira Guimarães. Presente. Wagner Takeshi Yoshizako. Presente. Onze vereadores presentes. Onze vereadores presentes. Convido o vereador José Nézio para ler a passagem da Bíblia. Estamos todos admirados. Com tudo o que fazia, Jesus disse a seus discípulos, Prestai bem atenção, o que vou dizer, vós, o Filho do Homem vai ser entregue às mãos dos homens. Dentro em pouco, eles, porém, não entendiam aquela linguagem, porque ele estava velado de sorte, e não compreendiam o que tinha receio. O interrogador a esse respeito. Eu coloco em votação a ata da 13ª Sessão Ordinária de 2020. Os que forem favoráveis permaneçam sentados, os que forem contra que se levantem. A ata aprovada por todos os vereadores. Peço, senhor secretário, que faça a leitura das matérias recebidas. Oficio Secretaria Municipal da Saúde, número 158 de 2020. Piedade, 1 de setembro de 2020. Excelentíssimo senhor vereador, doutor Daniel Dias Moraes, presidente da Câmara Municipal, Piedade de São Paulo. Pelo presente, solicitamos de vossa excelência a autorização para o uso das dependências da Câmara Municipal, no dia 24 de setembro de 2020, às 9 horas, para a realização da audiência pública da saúde, referente ao segundo quadrimestre de 2020. Solicitamos também que a vossa excelência seja digna de providenciar o comparecimento de membros da Comissão de Saúde da Câmara Municipal para presidir os trabalhos. Aproveitamos a oportunidade para convidar vossa excelência e demais vereadores a participarem do referido evento. Na certeza da costumeira atenção de vossa excelência. Atenciosamente, Robertson Magalhães Jordão, secretário municipal de saúde. Requerimento 69 de 2020. Autoria do vereador Jorge de Souza Biscaia Júnior. Excelentíssimo presidente. Em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos cópia do protocolo de encaminhamento ao DR, conforme solicitado. Valemo-nos do ensejo para renovar a vossa excelência, assim como aos nobres dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa. A nossa manifestação é levada a presta e consideração atenciosamente no gesto de resente prefeito municipal. Requerimento 70 de 2020. Autoria do vereador Mauro Vieira Machado. Excelentíssimo presidente. Em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos a resposta da Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Transportes, que aborda o assunto em tela. Valemo-nos do ensejo para renovar a vossa excelência, assim como aos nobres dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa. A nossa manifestação é levada a presta e consideração. Atenciosamente, José Tadeu, residente prefeito municipal. Excelentíssimo presidente, solicitamos a retirada da pauta do projeto de lei número 29 de 2020, que tem por objetivo estabelecer o regime especial de trabalho, RT, para os integrantes da Guarda Municipal de Piedade, devido ao período eleitoral. Na oportunidade, reiteramos os votos de consideração e apreço. Atenciosamente, José Tadeu, residente prefeito municipal. Senhor presidente, pelo presente com supedâneo no artigo 146, palavra 10 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Piedade, enviamos as modificações na minuta do projeto de lei número 031 de 2020, que tem por objetivo alterar as leis municipais número 4372, de 30 de março de 2015 e 4.408 de 2015, de 8 de dezembro de 2015, no tocante à criação da Secretaria dos Negócios Jurídicos, tendo em vista que ainda não foram proferidos os pareceres das comissões e para devida adequação ao projeto. Valemo-nos do ensejo para renovar a vossa excelência, assim como aos nobres dignos vereadores que honram e dignificam esta igreja, igreja caso legislativa. Atenciosamente, José Tadeu, residente prefeito municipal. Requerimento 66 de 2020. Autoria do vereador Mauro Vieira Machado, Marli Aparecida Gudinho e Adélcio Vieira de Jesus. Excelentíssimo presidente, em atenção ao seu requerimento empígrafe, encaminhamos a resposta da Secretaria de Obras, Urbanismo e Habitação e da Assessoria Jurídica de Gabinete que aborda o assunto em tela. Valemo-nos do ensejo para renovar a vossa excelência, assim como aos nobres dignos vereadores que honram e dignificam esta igreja, casa legislativa, a nossa manifestação de elevado a preço e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Resende, prefeito municipal. Assunto, projeto de lei número 32 de 2020. autoriza, suplementação do orçamento vigente, 635 mil reais. Senhor presidente, temos a elevada honra de submeter a vossa excelência e aos seus dignos pares o presente projeto de lei número 32 de 2020, que solicita autorização legislativa para a suplementação do orçamento vigente. Assim, solicitamos a apreciação do presente projeto de lei na forma do artigo, parágrafo 1 do artigo 42 da lei orgânica do município, LOM, de 5 de abril de 1990. Lei orçamenta-me. Valemo-nos do ensejo para renovar a vossa excelência, assim como aos nobres dignos vereadores, que honram e dignificam esta igreja, casa legislativa, a nossa manifestação de elevado a preço e consideração atenção, atenciosamente, José Tadeu de Rezende, prefeito municipal. Mensagem, projeto de lei 32 de 2020. Tenho a honra de submeter por intermédio de vossa excelência a apreciação desta igreja Câmara Municipal, o projeto de lei em anexo, o qual dispõe sobre suplementação de dotação no orçamento vigente para abertura de licitação para contratação de empresa para proceder à prestação de serviço de capinagem e aditamento de prazo do contrato de coleta de resíduos sólidos urbanos, RSU. Assim, solicitamos a análise por essa casa de leis elevando à discussão a vossa procuradoria jurídica, comissões e plenário. Prefeitura Municipal de Piedade, 11 de setembro de 2020. José Tadeu de Rezende, prefeito municipal. Projeto de lei nº 32, de 10 de setembro de 2020. Autoriza a suplementação do orçamento vigente. José Tadeu de Rezende, prefeito do município de Piedade, Estado de São Paulo, no uso das atribuações que lhes são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprova e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1. Fica o Poder Executivo autorizado a suplementar a importância de R$ 635 mil para abertura de licitação para a contratação da empresa para proceder à prestação de serviços de varrição e capinagem e aditamento de prazo do contrato de coleta de resíduos sólidos urbanos, na qual, na seguinte classificação, 0.02 Executivo, 2.10 Secretaria de Serviços Públicos e Transportes, 2.10.02 Divisão de Serviços Públicos, 3.70.04, 4.5.200.41, 2.0.40. 3.3.90.39.00 Outros serviços? Serviços terceirizados. 635 mil reais. Total 635 mil reais. Artigo 2. Para atender as despesas com as suplementações referidas no artigo 1, serão anuladas parcialmente as seguintes dotações orçamentares. 2. Executivo. 2.10. Secretaria de Serviços e Transportes Públicos. 2.10.02. Divisão de Serviços Públicos. 3.65.04.452.0041.2040.3.19004. Contratação, tempo determinado. 320 mil reais. 3.680.04.452.0041.2040.3.3.90.30. Material de consumo. 150.500 reais. 3.760.04.472.0041.2059.3190.11. Vencimento. Vans fixas. 35.500 reais. 388.15.451.0041.007.4.905.00. Obras e instalações. R$ 59.500,00, 389-15-451-0041-008-4490-5100, obras e instalações, R$ 39.500,00, 393-15-451-0041-009-4490-5100, obras e instalações, R$ 30.000,00, total R$ 635.000,00. Artigo 3. Esta lei entrará em vigor nas datas da publicação, revogadas as disposições encontradas. Piedade, 10 de setembro de 2020, José Altadeu de Recente, prefeito municipal. Procedência, vereador José Nézio Xavier, LEMS, PP. Projeto de lei nº 11-2020, a denominação de estrada municipal Antônio Vieira Cardoso, a estrada PDT-030, no bairro dos Vieirinhas. Projeto de lei nº 11, de 10 de setembro de 2020, da denominação de estrada municipal Antônio Vieira Cardoso, a estrada PDT-030, no bairro dos Vieirinhas. O prefeito do município de Piedade, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Vieira Cardoso aprovou e ele sanciona e pomuga a seguinte lei. Artigo 1. A estrada municipal PDT-030, no bairro dos Vieirinhas, passa a ter a seguinte denominação, estrada municipal Antônio Vieira Cardoso. Artigo 2. As despesas decorrentes da presente lei correrão a conta de dotação orçamentária própria. Artigo 3. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Justificativa? O presente projeto visa homenagear a figura popularmente conhecida como Zico Vieira, saudoso munícipe do bairro dos Vieirinhas. O senhor Antônio contribuiu efetivamente para o desenvolvimento da localidade e iniciar a abertura das estradas, que até hoje servem como vias de grande importância para o tráfico de munícipes e para o escoamento agrícola. Portanto, considera-se justo que a Câmara Municipal, casa representante do povo piedadense, renda a sua gratidão e reconhecimento ao saudoso munícipe. Plenário, vereador Roberto Rolinda Silva, 10 de setembro de 2020. José Anécio Xavier Lemes, vereador PP. Procedência, vereador José Anécio Xavier Lemes. Assunto, projeto de lei número 10 de 2020, declara de utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais de Leite e das outras providências. Projeto de lei número 10 de 12 de setembro de 2020, declara de utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais de Leite e das outras providências. O prefeito do município de Piedade, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1. Fica declarada de utilidade pública nos termos da Lei Municipal nº 1231, de 26 de fevereiro de 1978, alterada pela Lei Municipal nº 2734, de 21 de fevereiro de 1996, a entidade denominada Associação dos Produtores Rurais de Leite, inscrita no CNPJ, sob o nº 301265120001-60. Artigo 2. As despesas decorrentes da presente lei correrão a conta de dotação orçamentária própria. Artigo 3. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Justificativa. O leite está entre os seis primeiros produtos mais importantes da agropecuária brasileira, ficando à frente de muitos produtos tradicionais. O agronegócio do leite e seus derivados desempenham um papel relevante no suplemento de alimentação e na geração de emprego e renda para a população. Neste contexto, a referida associação gera empregos diretos e indiretos, totalizando cerca de 45 famílias ligadas à atividade de pecuária. Considerando a importância do desenvolvimento do agronegócio e do impulsionamento econômico que a associação proporciona ao município, peço aos nobres colegas vereadores apoio a este projeto de lei para conceder à utilidade pública a associação, possibilitando, assim, os benefícios que tal caracterização pode conceder. Plenário, vereador Roberto Rolinda Silva, 2 de setembro de 2020. José Anésio Xavier Lênis, vereador PP. Os ofícios ficarão na secretaria à disposição dos senhores vereadores. Os projetos de lei serão encaminhados à procuradora jurídica para o parecer jurídico, em seguida as comissões competentes para os seus pareceres. Peço ao senhor secretário que faça a leitura dos requerimentos. Requerimento número 74 de 2020. Voto de pesar pelo falecimento do senhor Benedito Godinho. Senhor presidente, requer obedecido de formalidades regimentais que se registre em ata um voto profundo pesar pelo falecimento do senhor Benedito Godinho, com 99 anos de idade, pessoa muito conhecida e estimada em nosso município. Fato ocorrido no dia 12 de nove de 2020. Requeiro ainda que, após a deliberação dessa ciência, a família é enlutada. Plenário, vereador Roberto Rolinda Silva, 14 de setembro de 2020. Vereadora Marli Aparecida Godinho, PSB. O voto de pesar sem encaminhada, a família é enlutada. Passamos a leitura das indicações. Indicação número 109 de 2020. Indica a poda de árvore no bairro Caitezal. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito municipal obedecido de formalidades regimentais a poda de árvore do bairro Caitezal, próximo ao bar do Odilon. Fotos em anexo. Vereador Alex Pinheiro da Silva, PTB. Indicação número 110 de 2020. Indica a manutenção de ponte no bairro dos Soares. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito municipal obedecido de formalidades regimentais a manutenção de ponte de madeira no bairro dos Soares, próximo à igreja Assembleia de Deus. Foto do local em anexo. Plenário, vereador Roberto Rolinda Silva, 10 de setembro de 2020. Vereador Wagner Tequichuzaco, MDB. Indicação número 111 de 2020. Indica a manutenção de estradas nos bairros Juro Pará e Fazendinha. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito municipal obedecido das formalidades regimentais a manutenção, nivelar e colocar pedras na via rural, popularmente conhecida como Estrada Velha de Sorocaba, até o bairro Juro Pará. Bem como em estrada de bairro Fazendinha, deste local, próxima residência do munícipe, popularmente conhecida como João Barulho, até a residência da família Funac e da família Tonhão. Plenário, vereador Roberto Rolinda Silva, 10 de setembro de 2020. Vereador Geraldo Amâncio Vieira, PSD. Indicação número 112 de 2020. Indica a instalação de contêiner no bairro dos Vieirinhas. Senhor presidente, indica ao senhor prefeito municipal obedecido das formalidades regimentais a instalação de um contêiner para lixo no bairro dos Vieirinhas, próxima à residência do senhor Alaur. Plenário, vereador Rolinda Silva, 10 de setembro de 2020. Vereador Mauro Vieira Machado, PT. Indicação número 113 de 2020. Indica a manutenção da estrada de ligação entre o bairro das Furnas e Godinho. Senhor presidente, indica ao senhor prefeito municipal obedecido das formalidades regimentais a manutenção, nivelar e colocar perto na estrada de ligação entre o bairro dos Furnas e Godinho. Plenário, vereador Roberto Rolinda Silva, 10 de setembro de 2020. Vereador Mauro Vieira Machado, PT. As indicações serão encaminhadas ao senhor prefeito municipal. Moção número 5 de 2020. Moção de apoio à Fundação Instituto de Terra do Estado de São Paulo, ITESP. Moção número 5 de 2020. Moção de apoio à Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo, ITESP. Alex Pinheiro da Silva, vereador do município de Piedade e demais vereadores, que subscreve, apresente e vem, no exercício de suas prerrogativas, a presença de vossa excelência, propor para a deliberação do plenário a moção de apoio à Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo, ITESP. Neste momento em que o país se encontra imerso em contexto de grave sobreposição de crises econômicas, políticas e institucionais, potencializadas pela pandemia do Covid-19 e suas terríveis consequências à saúde pública, em especial as populações empobrecidas e em situação de vulnerabilidade social. É encaminhado à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, a LESP, o projeto de lei número 529 de 2020, que propõe a extinção de empresas, autarquias e fundações públicas de inestimada importância à garantia do bem-estar social da população paulista, dentre elas, a Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo, José Gomes da Silva, ITESP. A Fundação ITESP, responsável pela implementação da política agrária e fundiária do Estado de São Paulo, presta reconhecido serviço de assistência técnica à extensão rural, ATR, a mais de 7 mil famílias em 140 assentamentos rurais distribuídos por todo o Estado e a mais de 1.400 famílias quilombolas, pertencentes a 36 comunidades remanescentes de quilombos presentes sobretudo na região do Vale do Ribeira, entregue de 230 escrituras no Bom Pastor, medição de 400 lotes do bairro do Butuca, 450 lotes em fase de regulamentação do bairro Ciraco de Cima, Três Vila João Garcia, que eles prestaram serviço de grande valia para o município, na regularização que teve progresso da cidade. Com esses bairros beneficiados, ambos os públicos atendidos pela ATR, da Instituição Agricultores Familiares de Quilombolas, são reconhecidos nacional e internacionalmente por suas imensas contribuições à preservação ambiental e uso racional e sustentável das áreas em que vivem e trabalham, com destaque para a exploração racional dos recursos naturais nas áreas de Mata Atlântica, sendo também igualmente reconhecidos como os principais produtos dos gêneros alimentícios básicos, saudáveis e livres de agrotóxicos, que ocupam as mesas e garantem a segurança e soberania alimentar da população. Para além da atividade de ATR, junto à comunidade citada, a Fundação ainda desenvolve Programa de Regularização Fundiária, Urbana e Rural, numa ação social em parceria com os municípios paulistas, onde, após identificadas as áreas possíveis de regularização fundiária, são otorgados títulos de propriedade ou de domínio de legitimação de posse e de legitimação fundiária, via de regressa, via de regra, nas periferias da cidade, sem nenhum custo para os beneficiários, sumando-se ao longo da história mais de 45 mil títulos concedidos. Cabe destacar também que grande parte das atividades citadas são desenvolvidas em regiões e municípios de baixo índice de desenvolvimento humano, IDH, contribuindo, assim, para a dinaminação da economia urbana e rural, de pequenos e médios municípios e, consequente, geração de empregos, distribuição de renda e redução das desigualdades sociais e regionais. Ressaltamos ainda que o Senado que se impõe torna necessário o investimento estatal em geração de empregos, garantia da saúde e da população e promoção do bem-estar social como instrumento de política anticíclica, capazes de atenuar e reverter os dramáticos efeitos de tal crise sobre o próprio orçamento público e, sobretudo, sobre a população empobrecida. Diante do exposto, entendemos que a Fundação ITESP presta inestimável contribuição à garantia do bem-estar social, gerando empregos no campo e na cidade, proporcionando a permanência de milhares de famílias no campo, trabalhando e vivendo com dignidade, além de promoção da segurança alimentar da população paulista. Por esse motivo, a Câmara dos Vereadores Municípios de Piedade vem ao público e se forçar o seu apoio à Fundação ITESP. Solicitamos que, após a deliberação plenária, seja encaminhada cópia desta moção aos excelentíssimos senhores, governador do Estado de São Paulo, senhor João Doria, presidente da Assembleia Legislativa Legislativa do Estado de São Paulo, senhor José Agripino da Costa, Dória Júnior, deputado estadual, presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, ALESP, senhor Cauê Macris, secretário de Estado de Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo, senhor Paulo Dimas Débilis Mascaretti, diretor executivo da Fundação ITESP, senhor Marcos Antônio Silva, presidente da AFITESP, senhor Robson Ivanide Oliveira, plenário vereador Roberto Rolinda Silva, 11 de setembro de 2020, Alex Pinha da Silva, vereador PTB. A moção será incluída na pauta da próxima sessão ordinária. Não havendo mais matéria no expediente, passamos ao tema livre com os vereadores de Cristo, vereador Geraldo Amão Silvieira. Boa noite, componentes da mesa, nobres pares, nobres vereadores, povo presente, uma boa tarde a todos, uma boa noite, que é de bom a você. Eu subo essa tribuna por pouca coisa, ao mesmo tempo bastante. Depois... Depois de bastante tempo, quase dois anos, ou mais, até um pouco, de pedido, para uma melhoria nas ruas da Vila Mansa. Então, agora, o poder público, o prefeito, tomou uma decisão e está arrumando as ruas. Depois de bastante tempo que a gente pediu, ele está arrumando as ruas. pedido, eu agradeço por ele estar atendendo esses pedidos que a gente fez. Porque nós, vereadores, às vezes, fazemos bastantes pedidos e somos muitos demorados. E o povo, às vezes, do nosso bairro, da nossa vila, ele critica um pouquinho. Dizem, nós temos um vereador aqui no bairro, mas não faz nada. Então, por sorte, ele tomou uma decisão e está fazendo e está fazendo uma melhoria nas ruas que eu pedi lá na Vila Mansa. Então, eu gostaria de parabenizar até ao prefeito, mesmo com essa demora, mas parabenizo pela decisão que ele tomou, porque muitos de meus vizinhos diziam que ainda não ia ser feito nada. Mas, por sorte, está concluindo, está arrumando as ruas lá da Vila da onde eu moro. Então, meus parabéns ao prefeito, agradeço pela decisão e agradeço por todos os vereadores que ouviram, escutaram, juntos, apoiaram as indicações que eu tinha feito. A todos vocês, meu muito obrigado. Não havendo mais vereadores inscritos, nem pauta a parte do dia, a comunaria aos senhores vereadores que segunda-feira nós teremos sessão, em virtude para não ser convocada a uma sessão extraordinária, essa suplementação e mais projetos que nós temos também para ser votado na próxima sessão. A visão também aos senhores vereadores que nós tivemos de sabor no nosso prédio novo de visita de gente que quer estragar a nossa câmara, furtaram alguns cabos, não chegaram a furtar alguns cabos, cortaram, fiz os danos que nós tivemos prejuízo. Então, a partir de amanhã, nós teremos expediente aqui na câmara e expediente lá também. A secretaria para requerimento, para indicação, para qualquer reivindicação, vai ficar aqui o Dirão vai esquematizar. E também nós teremos funcionário lá no prédio também já trabalhando para movimentar um pouco o prédio. Gostaria que o senhor frequentasse também lá o prédio a partir de amanhã. Então, eu estou fazendo um ofício para agradecer a disponibilidade do comandante da Guarda Municipal que, sem funcionário, ele amanheceu, amanheceu, no sábado ficou lá e o senhor Vanderlei, que está secretário de obras sobre o Instituto, foi para conseguir religar parte dos cabos para que ficasse com luz o novo prédio. Então, como estava sem ninguém durante a semana, somente à noite, houve uma visita inesperada de pessoas mal intencionadas e cortaram o cabo lá, só que já está tudo arrumado, não é, Adilão? Já está tudo arrumado, está tudo em ordem, está tudo funcionando. Então, a partir de amanhã, nós teremos funcionários aqui e funcionários lá. Apesar de nós termos aí hoje, o nosso funcionário passou mal, o Adilão foi obrigado a levar na Santa Casa, o Gustavo, passou mal aqui de manhã, foi para a Santa Casa, mas já foi medicado e foi embora para casa. Mas a partir de amanhã é só para avisar aos senhores que nós teremos funcionário lá, funcionário aqui e segunda-feira nós teremos sessão normal, horário que está na vossa excelência para decidir se continuamos cinco horas ou voltamos ao horário normal. Cinco horas. A presença vai ter sessão agora semanal? Tira a máscara. vai ser semanal? 15 não. O A é por enquanto 15 não. Vai ter uma extraordinária. Por enquanto vai ser normal, cinco horas quando nós falamos. A partir daí, porque nós teremos hora para decidir, mas como em vez de convocar uma extraordinária, o prefeito queria convocar uma extraordinária, eu falei, deixa que eu converso com o pessoal. Vamos fazer uma sessão normal, segunda-feira o mesmo horário, cinco horas. A partir daí, a gente decide. Extraordinária. Ele queria convocar a sessão extraordinária. Então, para não convocar, eu falei, deixa que os vereadores é eu que digo com eles. Você não tem nada que me... Brincadeira. Eu falei, lá nós vamos conversar com eles. Então, cinco horas, segunda-feira, dia 21. Está bom? Nada mais havendo, eu declaro encerrado a presente sessão. Agradecendo a presente dos senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhoras que presente, e os funcionários. Obrigado.